Então hoje nós vamos reagir ao trailer da Madame Theia Eu não sei se vocês conhecem Eu particularmente não conheço Madame Theia Eu sei que é do universo do Homem-Aranha Não vi o trailer A única coisa que eu sei do trailer É que é do universo do Homem-Aranha E que a atriz que está no trailer É a mesma que fez a Anastácia do 50 Tons de Cinco A Madame Theia, pelo que eu sei Ela é uma personagem mais velha do universo Marvel E aqui ela não é uma personagem nova Então eu acredito que deve contar alguma coisa do passado dela Que que é isso? A máscara é até legal, mas o resto da roupa é ridículo Eu queria saber o ano que se passa isso Que isso, Miranha Miranha das Trevas, saiu batendo em todo mundo Entra um cara fantasiado De Homem-Aranha Todo de preto Espancando geral Esguelando a mina Levantando ela Aí tu pega uma faquinha e parte pra cima dele Irmão Tem que correr Dane-se o roteiro Toma Carai, que viagem Ela prevê o futuro? É isso mesmo? Vamos tentar de novo Oi? Eu realmente não sei qual o poder da Madame Theia, tá? Pra mim ela, sei lá Deve ser uma Homem-Aranha idosa É o que eu imaginava Uma semana atrás Eu vivia sempre correndo Contra o tempo Eu vou te ajudar aqui, tá? Tentando salvar pessoas Que não tinham muito tempo Até que em um momento Tudo mudou Bem-vinda de volta ao mundo dos vivos Eu não sei o que tá... Ela morreu Ela era bombeira, sei lá A ambulância Tá Eu acho que eu tô entendendo Eu tô tentando não perder o fio E não... Eu tô tendo visões Eu sabia que ele ia morrer Beleza, então é isso Tá Tá Acho que eu tô entendendo mais ou menos Do que se trata o poder dela Tipo o poder da premonição Eu acho que eu vejo o futuro Nova York tá em outro nível de loucura esses dias É engraçado porque nesses filmes Que essas pessoas têm Esses mesmos tipos de situações de premonição Tudo acontece com essas pessoas, filho Até parece que tu morre a cada esquina Cada meia hora vai acontecer uma coisa Tem que prever pra tu não morrer ou pra salvar alguém Cara, o Homem-Aranha das Trevas é estilo zaço, filho Tá Nova York tá em outro nível de loucura esses dias É uma emergência Saíram todos do trem Aquele homem quer matar vocês Por quê? Quem é você? Por que que o Homem-Aranha das Trevas quer matar as garotas? O que tá acontecendo? Eu vejo o futuro Ai, o que que é isso? Isso ela não viu É, tem um ponto Não é assim que funciona Eu conheço aquele homem Quem é ele? Ezequiel Ceres Ele tava na Amazônia com a minha mãe quando ela vive Amazônia? Brasil Não é mesmo? Só de olho em vocês Pesquisar aranhas Logo antes de morrer Peraí, eu te conheço Você mora no meu prédio Você é socorrista Calma aí Ela tá com a blusa do Brasil, a garota? Peraí, eu te conheço Você mora no meu Não, achei que era na blusa do Brasil Peraí, você é socorrista É, você quase me atropenou Calma aí Ela tá entrelaçada com as três garotas ao mesmo tempo? Destino o nome, né? Ou roteiro Pode ser também Você não acha esquisito que a gente tá conectada? Eu amo Sinceramente, essa é a coisa menos estranha que aconteceu comigo Você não faz ideia Porque as garotas vão se tornar Ah, as três garotas Vão se tornar algum tipo de homem-aranha também Agora não sei se é do bem ou se é do mal Quer dizer, mulher-aranha Não sei se é do bem ou se é do mal E aí ele tá tentando evitar isso Ou seja, ele também vê o futuro Ele acha que vê o futuro Eu acabei de dizer que ele vê o futuro Como você disse pra mim que ele acha? Ele quer mudar o que acontece Mas, calma aí Essa madame-teia, ela tem algum tipo de super-força? Essas coisas? Ela só vê o futuro Porque ela só vê o futuro Ela... Se bem que se vê o futuro já é o suficiente Pra não acontecer nada O futuro de vocês era muito diferente Se vocês quiserem viver Vão ter que confiar em mim Se prepara Agora Tá querendo aparecer, né? Tá no filme ainda As garotas já viram já As mulheres-aranhas Quem não tá ouvindo? Madame deia Ah, cara Vamos lá Interessante Mas eu sou o tipo de pessoa Que não confia muito em trailer Porque eu já vi muito filme ruim Que o trailer era bom Então A gente vai ter que esperar Pra assistir o filme E ver o que a gente vai achar Mas eu achei interessante Diferente Eu não tenho muita opinião Pra formar sobre personagens Que eu não conheço Mas É no mínimo interessante